E aí? Você tirou a música? Isso foi a música Cara, você tirou Olha o Givlogs, ele falou assim Joga gelo no PC Colocar ele num plástico saco Num saco plástico Pega um plástico saco Põe no gelo bacia e esse frio fica Exatamente É muita gente, cara Tem que cair junto e andar um de costa com o outro, sabe? Então, mas é você quem sabe jogar Eu só tô Interagindo o pessoal aqui, conversando Sendo gente boa Ô Ronaldo, já morreu Ah sim, vamos fugir mesmo Porque senão nós vamos tomar tiro Vai ter cara por aqui, tá? Tá, eu atiro Ai! Mata ele, mata ele Cai, cai, foi pro esquerdo Ai! Olha o cara ali, olha o cara ali no muro Tô vendo ele Oi, pô, quem que é o owner dessa partida? Rapaz Olha o que que eu tenho aqui, ó Essa arma é uma bosta Ah! Era essa que eu tava com ela Mas eu gosto dela Ih, vamos que vamos Liga o som aí Pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Cara, acho que ninguém vai atirar em dois caras Ouvindo galinha pintadinha, né? Sobe, sobe, sobe Por que você parar aqui? Será que alguém atira? Ei, tô falando com você Comigo, comigo, comigo Ai, caramba Cai, cai Cai, o cara tá me vendo Eu caí Eu... Ai, ai, ai E aí? Você tirou a música, cara? Ei, foi a música Putz, grito Cara, você tirou a música Foi a música Foi a música Foi a música Eu tirei a música e a gente morreu Me ajuda aqui a pintar a jaqueta do rapaz Rapaz Esse aqui, ó É, eu tô jogando aqui Ó o bumbuzinho dele Ó o bumbum branco Ó o bumbuzinho Ó o bumbuzinho Ai, caramba Tá em você? Tá Tá tirando em você? Não Derrubei Boa Ah, mano Confio em você, cara Ó, tem uma M24 Não, eu tomei tiro O cara me acertou Vou morrer? Não Vida cruel Ai, morri Ai, vamos ver o que você vai fazer Que isso? O cara nem olhou, velho Ele apareceu o cantinho da cabeça ali só Pumf Não dá pra pôr arma Não é possível, velho Ai, vai capotar o carro aí A gente fica sem carro, hein Rapaz, aqui é uma pilotagem brusca É Nossa Caramba Opa Ai, caramba Esse drop é nosso, cara Ai, caramba Eu caí do carro Aqui, ó Fica aí, fica aí Você tá num buraco bom Eu Nossa, que besteira que eu fiz, né Eu caí do... Caí, meu Me joguei Tem coisa pra se rilar? Beleza Aí, essa já vai pro clipe dos melhores e dos piores momentos Não, foi sem querer Isso não podia ter Ah, vamos pegar um jipe, vai Não, vai embora, vai embora Pra cá? É, pode ser Vai reto Vai embora, vai embora Tô indo embora Tô indo embora Tô tomando Tô tomando Vai embora Esquerdinha Esquerdinha agora Esquerdinha Não a gente não Ih, caramba O que cê falava mesmo da minha pilotagem? Que é boa Eita Meu Deus do céu Cuidado com essas casas Pode ter gente, ó Eu caí Eu caí, tem um cara lá em cima do muro Não, de novo, não. Eu tava com essas casas, cara. Você não pode ir pras casas assim. Mas você falou, você falou, vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai pra sua marca. Era essa a sua marca? Não lembro. Eu não sei, eu não tava olhando. Ai! Caramba, que susto. Era só pra ver se se entregava. Eu vou te realar, gente. Tô safe, tô safe. Mano, só não deixa o bumbum pra fora aí, tá? Matindo o bumbum é ruim. Eu não tenho healer, cara. Oh, o Flavinho aqui tá... Ai, meu Deus. Corre, corre. Não! Morreu. Você acha que a gente deve ir mais uma? Eu acho. Derrubei. Ai, cai, 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 cai. De novo, a gente morreu. Derrubei um. A gente tem que ir mais outra, né? Tem que ir mais outra. É, tem a regra do... A saideira. É, a saideira. Quem tá na live aí, ó, cruza os dedos assim, ó. Se a tua mãe aí falar assim... Meu, o que você tá fazendo com os dedos tortos? Você entortou os dedos? Fala, não, eu tô torcendo, ó. Serião, porque esse drop aí vai tá cabuloso. Vamos lá, vamos lá. Já pegaram, cuidado. Já pegaram, já pegaram. Vem embora, vem embora. Vem emboscada, emboscada. Vem emboscada, vai, vai, vai. Tá caindo coisa. Meu. Ai, caralho, eu falei emboscada, velho. Eu vi a mochilinha no chão. É emboscada. Essa valeu? Não, não valeu. Ai, meu Deus. Você sabe pilotar a moto? Sei, é pra cá? Nós vamos morrer. Eita. Bate. Ai, caramba, eu vou cair. Vou botar. Puts, grila. Ai, caramba. Ai, caramba. Tem que correr daqui. Ai. Ai, meu Deus. Ai, eu vou cair. Eu vou botar a cabeça. Nossa. Uh, quase morri, cara. Minha moto foi lá embaixo. Caramba. Eita, a moto vira. Ai, meu Deus. De novo, não. Ai, caramba. Me ajuda, eu caí. Eu caí. Eu caí. De caído. Vem comigo. É, acho que é melhor eu ficar na sua moto, que você não vê as piruletas que eu já fiz aqui. É, difícil pilotar, cara. É, é Uber. Uber. UberPool. De novo. Nossa. Cara, que porcaria, mano. Ah, mas ali não deu o que fazer, cara. Teve um barranco que o bagulho começou a descer, aí, tipo, a hora que a moto embicou pra frente pra endireitar, a gente caiu num outro buraco. Olha o Death Camp, você vê. Você percebeu que todo jogo você me mata de um jeito diferente? Eu vou ver a Death Camp. Capotamento. Eu acho que já deu por hoje. Eu acho que essa aqui fechou com chave ouro. Promovida. Duas, três, duas.